Oi, pessoal! Eu sou a Gi, sou aqui do canal Se Cuida Comigo, e eu gostaria de vir falar com vocês um pouquinho hoje sobre informações referentes à viagem. Então, se você está com vontade de viajar, está com vontade de vir passear, ou simplesmente deixar o saco do Brasil, está afim de sair e, na verdade, está pensando, analisando qual país você vai mudar. Então, alguns países, por exemplo, da Europa, você pode viajar e não precisa, na verdade, do visto, né? Simplesmente você vai, tem alguns requisitos e você cumprindo eles, você entra tranquilamente. No caso dos Estados Unidos, você precisa de um visto, né? Um visto para entrar aqui no país. Até para fazer conexão, na verdade, se você pegar um voo, tem que ter um visto específico. Cada pessoa que vai vir aqui, dependendo da finalidade que virar, tem que ter o visto, senão nem entra no país. Então, tem bastante pessoas próximas a mim, que eu conheço, e amigos, familiares, estão me perguntando qual foi o procedimento que eu utilizei para conseguir êxito e chegar aqui até o país, né? No momento, eu estou vivendo aqui nos Estados Unidos, estou passando uma temporada, e eu gostaria de falar para vocês um pouquinho justamente sobre isso. Então, vamos lá. Qual o visto que eu apliquei para chegar aqui até o país? Eu apliquei por visto de turismo, que seria, no caso, o visto B1, B2, turismo e negócios. Qual foi o procedimento? Primeiramente, né, a gente tem que providenciar, fazer o passaporte. Aí, com o passaporte, você vai dar entrada na Polícia Federal, né? Provavelmente, cada um num estado específico na cidade, tem o que for mais perto de você, você vai procurar e vai dar entrada. Chegando o passaporte, o que você vai fazer? Para dar entrada no procedimento do visto americano, você precisa preencher um formulário, que se chama DS-160. Com esse formulário aqui, você vai ter, eles lá, no caso, terão todas as informações referentes a você, e com isso, vai ter base para fazer a entrevista. Todo mundo morre de medo da entrevista, eu também fiquei bem nervosa, mas tudo que vai ser perguntado para ti está no formulário. Então, você tem que cuidar com as coisas que você vai colocar nele, né? Então, de acordo com o que foi escrito, eles farão as perguntas com base nisso. Então, tá, o DS-160, dá para pesquisar o site pelo Google ali, você vai entrar, todas as perguntas, elas estão em inglês, mas logo ao lado tem a barrinha, se eu coloco aqui em cima, ele já vai dando a tradução da frase ao mesmo tempo para você. No meu caso, eu preenchi junto com o meu namorado, o dele tinha algumas perguntas específicas, que é para homem, e o meu, no caso, é mais voltado para mulher. Nem sempre o formulário vai ser igual, tá? Tem esse detalhe também. No meu, por exemplo, ele focava perguntando se eu já tinha viajado a outros países, né? Quais os países. Então, eu aproveitei que eu já tinha feito uma viagem recentemente para a Europa. Então, nós colocamos toda a lista de países que nós tínhamos viajado, aqui para os países próximos ao Brasil também, porque quanto mais você conseguir provar que você já fez outras viagens, ficou pelo tempo correto e não ficou lá de forma irregular, melhor para você. Então, quanto mais você conseguir provar coisas referentes a isso, vai ser mais tranquilo para passar na entrevista. Então, tá. Então, o que vai pedir no formulário? São bastante questões, você pode ir preenchendo ele, e é bem interessante, assim, que você guarde o número do ID, application ID, porque se você, vamos supor, começa a preencher e não tenha tempo para terminar, você pode entrar novamente depois e não precisa começar do zero, né? Então, é só dar continuidade à sequência de perguntas. O que que acontece... Tá, vamos lá, sequência do preenchimento. Tem algumas outras coisas, assim, que você tem que prestar bastante atenção. Tem pessoas que fazem o DS-160 por meio de agência. Eu, particularmente, eu não aconselho. Porque de acordo com as coisas que foram colocadas lá, se eles foram fazer... Na hora que eles vão fazer a pergunta para você, se você te dubiar, gaguejar um pouquinho na hora para responder, já vai ser negado. Então, tem muita questão do psicológico também. Então, eles vão ver que provavelmente foi preenchido por uma terceira pessoa. Isso não é legal. E até porque se você pesquisar, tem um monte de informação na internet, tem bastante detalhes explicando como você vai preencher o formulário. Então, não precisa pagar um valor absurdo para uma outra pessoa fazer isso para você. Então, vamos supor que você mesmo está preenchendo com a ajuda de outra pessoa, mas, enfim, você está ali próximo. O que que vai pedir? Foca bastante na questão da sua profissão, tá? Dos vínculos, dos seus vínculos com o país, no caso, com o Brasil. Você tem que dar a entender para eles que você ama o Brasil, você ama o seu país e você jamais vai deixar de viver no Brasil para vir para os Estados Unidos para chegar aqui para trabalhar com subemprego, entendeu? Então, você tem que deixar bem claro isso para que não tenha dúvidas no momento da entrevista. Porque, de forma alguma, eles vão querer que você... Ah, eu amo os Estados Unidos, eu só vou passear. Não, é o Brasil, foca no Brasil. Então, no meu caso, no meu perfil, eu entrei como perfil de estudante. Eu cursava, no caso, até o momento, engenharia civil, né? Fazia a universidade e também trabalhava em períodos, no caso, durante o dia como autônomo. Então, eu coloquei isso. Não mentir, de forma alguma, não mentir. Se você tiver que omitir algumas coisas, você pode omitir, entendeu? Deixa, assim, meio a subentender. Mas não minta, porque se eles começarem a fundo e te pedir provas, você vai ficar nervoso. Vão te levar para a salinha e aí, infelizmente, vai negar o visto, né? Então, eu usei justamente isso, o perfil de estudante. Eu fazia engenharia civil e trabalhava durante o dia como autônomo. Tá. O meu namorado, ele trabalha como técnico de informática, mas também autônomo, entendeu? Mas tem um ponto favorável. Nós tínhamos recentemente voltado da Europa. Isso, eu creio, assim, que ajudou bastante, né? Porque eles notaram que nós tínhamos visitado alguns países ricos e nós tínhamos ficado o período específico, apropriado, sem prorrogar e nem refrigir as regras, né? Então, foi isso. Preenchimento do DS-160. Renda. Questão da renda ali, eu não tinha um valor muito alto para comprovar que eu tinha recebimento daquilo, né? Até porque se eu colocasse que eu tinha uma renda X, digamos assim, um valor... Ah, vou colocar aí que eu ganho tanto. Não adianta só colocar porque tem que ter a declaração do imposto de renda justamente para comprovar que você ganha aquele valor durante o ano. O que vale para eles é a sua arrecadação anual. Tá? Então, não coloca valores ali se você não tem como comprovar. Melhor não colocar nada. Coloca a opção, não se aplica. Lá na hora, se tiver que explicar para ele que você ganha valor X, que você trabalha por conta, é melhor fazer isso de forma clara, mas sem mentir. Não coloca valores ali que você não recebe, entendeu? Porque aí vai dar problema. Então, essa questão do salário, questão da profissão. Se você trabalha como autônomo, leva a maior quantidade possível de papéis, documentos que consigam comprovar o seu vínculo, tá? Que você presta trabalho para outra pessoa, sei lá, recebi tanto, um cheque, e é referente a serviço. Se possível, leva. Enfim, por via das dúvidas, leva tudo o que você puder. Eu, no caso, levei um protocolo que eu tinha matrícula na universidade e trabalhava com contra a prova. E a questão de moradia, né? No caso, tinha contrato de locação. Leva também, leva tudo o que você puder. Vão pedir comprovação de endereço. Então, para saber qual o estado de origem, né? Então, você leva também. E o que mais que tinha no 1060? Deixa eu me recordar. Ah, tem outras informações, outras perguntas ali, mas é referente, por exemplo, se você já trabalhou com prostituição, se você já foi usuário de drogas, se você já foi cidadão americano e abriu mão da sua cidadania, se você já visitou o país, no caso, outras vezes. São, assim, mais tranquilas essas perguntas, entendeu? Você só vai respondendo ali de boa. Terminou o preenchimento do formulário 1060, o específico, o que você tem que fazer? Você tem que entrar num outro site, tá? Que é o site do CASV. Esse é um site... Deixa eu até confirmar aqui o endereço, para não falar nada errado. Brasil, tá? Brasil com Z, ponto... U-S, visa, tracinho, info, ponto com. Nesse site, você vai entrar, vai fazer uma... vai preencher, né? Vai colocar os seus dados ali, de acordo com o que você acabou de preencher no 1060. E aí, no caso, vai... pra que que serve? Pra gerar o boleto de pagamento, tá? Porque ele não vai gerar automaticamente se você não fizer isso. Então, fazendo o seu cadastro nesse site, pode ser de grupo familiar também, tá? Quando nós fizemos, eu não fiz o meu. Meu namorado fez o dele e automaticamente ele só me incluiu com o número do protocolo lá que eu tinha preenchido o formulário. E automaticamente eu gerou um boleto conjunto das taxas pra que nós pudéssemos fazer o pagamento. Então, no caso, hoje o valor do 1060, ele tá cotado em 160 dólares, tá? É a taxa que você vai pagar pra embaixada americana, o consulado, é o que você vai fazer o pagamento justamente desse valor. 160 dólares, tem que ver quanto custa o dólar hoje. Quando eu fiz, tava a média de 4, então tá em torno de 600 e... Então, 640, 650 reais com tudo, os nossos dois boletos. Tá, feito o pagamento do boleto, imprimiu, né? Você pode fazer o pagamento com cartão de crédito ou com boleto mesmo, né? Boleto pro bancado. Aí, após o pagamento estando realizado, vai ter um período pra ele cair no sistema da embaixada. Aí, dá pra você consultar tudo pela internet, você fazer o acompanhamento ali, bem tranquilo. E aí, você viu que caiu no sistema ali, tá ok, pagamento identificado. O que você vai fazer? Vai agendar. São dois dias o procedimento, as etapas, né? Serão, no caso, o dia do CASV, que seria essa opção que a gente acabou de fazer o cadastro ali, e o dia da entrevista, que é o dia fatal mesmo. Esse, no caso do CASV, o que você tem que levar? Na nossa opção, nós colocamos o comprovante de residência como o de Santa Catarina, a nossa residência de Florianópolis. Então, o consulado, né, embaixada ali mais próximo, seguiu, no caso, o de São Paulo. A jurisdição ali, que era cabível a nós, era de São Paulo. Então, a gente tinha que recolher, na verdade, todos os documentos e a pastinha e ir pra São Paulo pra fazer a entrevista. Não tinha outra saída, não tem outro local mais próximo que é possível fazer. Então, chegando no CASV, o que você vai fazer nesse dia? Esse dia você vai marcar, são dois dias isolados. Pelo que eu saiba, não é possível marcar os dois no mesmo dia, é bem difícil conseguir, né? No CASV, quando nós chegamos em São Paulo, nós marcamos pra nove horas da manhã, e nós chegamos e já fomos direto pra lá, pra fazer o recolhimento das digitais, né, da digital, e também a foto, né, a foto que seria a foto padrão pra que saia depois no visto, pra que venha no seu visto. Então, não adianta levar foto, é eles mesmos que vão fazer a sua foto na hora. O nosso era nove horas da manhã, tava marcado, nós chegamos, tava bem vazio, bem tranquilo, assim, no dia, acredito que foi na quinta-feira. Aí, a gente chegou a umas oito horas, a gente chegou com uma antecedência pra não ter perigo de atrasar e nem nada, né? Então, nós chegamos às oito horas, aí nós conversamos com o pessoal ali do atendimento, que são todos brasileiros, e nós, eles, na mesma hora, eles diziam, ah, já veio fazer o procedimento, né, pra tirar a foto, aí nós confirmamos que sim. Então, eles, ah, não, já pode entrar, porque não tem ninguém esperando, então não precisa esperar o horário que já tava designado, pode ir antes, não tem problema. Aí, o que a gente precisava pra apresentar nesse dia no caso? O formulário, esse que você preencheu aí agora, o DS-160, o comprovante de pagamento dele, que você já fez o pagamento, né, isso aí é extremamente essencial que você leve, e o passaporte. Esses são os documentos que vão exigir de vocês no dia que vocês forem ao caso. Tá, vão lá, vão fazer a entrevista, tipo, entrevista não, desculpa, o procedimento da foto e recolher as digitais. No nosso caso, durou, tipo, nem 10 minutos, foi super rápido, não tinha ninguém mesmo. Então, finalizada essa etapa, eles te devolvem o passaporte, e aí só no outro dia. Aí, o nosso, a nossa entrevista no outro dia tava marcada pras 11h50 da manhã. E a entrevista, ela ocorreu ali, eu não me recordo se era embaixada ou se é consular, eu acho que é embaixada. Na parte, fica na parte de, no Morumbi, então nós nos encaminhamos pra lá e fomos. Lá é bem diferente do Casga, é cheio de proteção, tem policiais na porta, por dentro, lá tem policial pra todo quanto é lado. Então, é assim, tem uma grade, tem uma fila gigante, você vai pegar essa fila, e vai, conforme a fila vai andando, você vai passar num balcão, e eles vão perguntar, a entrevista, junto, né, a entrevista com outra pessoa, ou sozinho. O nosso caso era junto, e eles colocaram nós dois na fila juntos. E com os passaportes na mão, e a baixinha, com todos os documentos. Outro detalhe importante, tá, não se esqueçam que no dia da entrevista, não é possível entrar com nada que seja metálico, o celular não pode ir de forma alguma, relógio, nada lá que tenha metal, e nada que vá te dar dor de cabeça, então, por via das dúvidas, você deixa. No nosso caso, como nós estávamos, éramos de outra cidade, nós precisamos guardar volume. Bem ali na frente, do local onde você vai fazer a entrevista, tem alguns postos que você pode guardar, né, tem a chavezinha, o cômodo, então, você deixa sua bolsinha, seu celular, seus pertences todos lá, para não gerar dor de cabeça depois. Então, feito isso, você vai se direcionar para a fila, vai pegar a fila, vai ficar um tempo ali aguardando, não adianta ter pressa, porque conforme eles permitem a entrada, então, demora um pouquinho mesmo, tem que aguardar, tem jeito. Aí, conforme vai chegando mais perto ali da entrada da embaixada, eles vão pedir para você, ah, tire cinto, tire relógio, coloca na... na... naquela... esqueci o nome agora, na... enfim, na pastinha ali para poder entrar, na... no pratinho, na pratinho. Coloca o passaporte, coloca essa pastinha de documentos, tá? Aí, você vai passar pela revista, vão te revistar, vão ver se você tem alguma coisa e tal, aí tá. Daí, depois disso, eles vão te encaminhar para uma outra fila bem maior, onde tem um monte de gente, e lá em São Paulo tem alguns banquinhos que você pode aguardar sentado, né? Então, você vai ficar ali, e eles vão te separar conforme o tipo de visto que você vai fazer. Ah, para estudante, para turismo, para trabalho, e aí, no caso, vão colocar você numa outra fila, né? Que é a fila do... É a fila do nervosismo. Não tem jeito. Para mim, na minha opinião, foi um dos dias mais tensos, assim, da minha vida. Você fica nervoso, você fica ansioso, e não tem jeito. Todo mundo ali, alta renda, baixa renda, todo tipo, perfil de classe social que estava naquela fila estava nervoso. Então, não tinha como dizer Ah, está todo mundo tranquilo, vou bater um papo com a tua pedra. Não, todo mundo sério ali. A intenção era que cada um tentasse se descontrair da melhor forma e da forma mais para poder aliviar ali o nervosismo, a tensão, senão realmente ia complicar na hora de fazer a entrevista. E o que é pior, que conforme a fila vai andando, você vai vendo as pessoas fazerem a entrevista na sua frente. Então, de acordo com o que o abençoado vai sendo negado ou dando ok, que deu tudo certo, você vai vendo aquilo ali. Então, de acordo com o que você vê, você vai ficar mais nervosa ainda. Então, quanto... Demorou bastante, demorou umas duas horas e meia nessa fila em pé fazendo voltinha até chegar ali no atendente, no consul para que ele fizesse a entrevista conosco, né? Então, quando eu estava chegando perto da nossa vez, assim, foi um casal, foram com criança pequenininha, assim, tudo, eles vão para a Disney e tal, não sei o quê, e aí, seus vícios foram negados. Aí a mulher até olhou assim para ele, como assim? Os vícios foram aprovados? Não, seus vícios não foram aprovados. Eu falei, obrigado, saiu eu, meu Deus do céu, agora é a nós. Agora vai o racho, então, vamos lá, seja o que Deus quiser. Para mim já está negado, não vai dar, não vai passar, e vamos bola para frente e a gente tenta uma outra vez. Eu estava com isso na cabeça já. Então, eu tentei ficar firme ali e falei, agora vai. E meu namorado estava bem nervoso também, então eu tinha que manter a aparência ali de tranquilidade, porque senão eu ia passar mais nervosismo para ele ainda e não ia dar certo. Aí tá, daí chamaram, ah, os próximos, podem vir. Nós fomos com a pastinha e tal, os passaportes na mão, e aí chegamos, aí o cônsul, ah, bom dia, bom dia, daí ele, seus passaportes, aí nós entregamos, e ele chamou primeiro o meu nome e pediu para que eu colocasse a digital, né, ali na maquininha, e eu coloquei. Aí ele começou com as perguntas. senhorita Gisleine, você, qual o seu intuito, o intuito da sua viagem para os Estados Unidos? Vai ser a turismo, nós vamos passar o reveio em Nova York, ponto. Não fala muito, não fala o que ele não pergunta, porque realmente, eles odeiam pessoas que ficam falando demais, isso complica a situação, não fala o que não foi perguntado, tá? Resumindo, para você ficar bem ciente da coisa, só fala o que ele perguntar. Então, eu falei isso, nós íamos passar o reveio em Nova York, e nós íamos ficar cerca de 10 dias, mais ou menos, foi o que eu coloquei ali no DS-160. Não tinha comprado passagem, não fiz reserva de hotel, porque eles não aconselham fazer isso antes, porque você não tem nem certeza sobre isso, vai ser aprovado, né? Então, tá, daí foi essa a primeira pergunta. Aí, a segunda pergunta que ele direcionou para mim, foi, qual a sua profissão? E eu disse, eu sou estudante de engenharia, eu sou estudante. E autônomo, só isso. Aí, aí ele olhou, né, no formulário, viu que eu fazia engenharia e tal, acho que ele deduziu que eu jamais abandonaria meu curso para vir morar nos Estados Unidos, entendeu? Até porque era bolsista e tal. Então, aí foi essa a segunda pergunta, e a terceira ele perguntou, deixa eu me recordar, ah, tá, ele olhou no passaporte e viu, vocês foram recentemente para a Europa, certo? Qual foi o período que vocês foram? Aí eu peguei e disse, ah, foi agora em agosto de 2015, ponto. Aí ele olhou para o Rodrigo e perguntou, ah, por favor, sou digital, e o Rodrigo, foi a vez do Rodrigo, e aí o Rodrigo colocou os dados dele, e ele começou, mesma pergunta, profissão, profissão, mais ou menos, não tinha perguntado, foi só profissão, e as mesmas coisas que ele perguntou para mim, foi bem básico, foi só isso, e perguntou novamente o intuito da viagem, o Rodrigo afirmou, e aí ele ficou um tempão digitando, e o nervoso, na nossa, aumentando, e a gente olhando ali para ele bem sério, mantendo a postura, sempre, é bem informal, e aí depois, uns três minutos que ele ficou bastante tempo digitando, eu não creio que ele estava buscando nossas informações, para ver se realmente batia com o que nós havíamos falado, ele olhou para nós e disse, ah, ok, seus livros foram aprovados, um destaque bem de americano, meio forçado assim, falando português, sempre português, mas, sem, sem muita graça, aí eu agradeci, ok, muito obrigado, tenha um bom dia, e virei, e aí, no momento seguinte que nós nos viramos, eu, me bateu um nervosismo tão grande, tão grande, que até aquele momento, como eu tinha conseguido me controlar, no momento seguinte, parece que eu não tinha visto mais, não consegui ver mais nada na minha frente, então, comecei, mas ele não entregou o papel, ele estava entregando para todo mundo, no final da entrevista, um papelzinho, ou rosa ou branco, que é de acordo com o que ia sendo negado, ou aprovado, e aí, nós voltamos e pedimos, e agora, ele não entregou para nós, como é que a gente sabe se realmente foi aprovado ou não, vai que a gente ouviu errado, daí, ele falou assim, não, eu creio que seja, isso para uma, para a pessoa que é assistente ali, mas que é brasileira, não com o cônsul, o cônsul só tem esse contato, e é bem rápido, e ele é bem sério, não é de muita conversa, aí, eu falei, ah, não, então, se ele pegou o passaporte, porque foi aprovado sim, acho que a gente escutou errado, então, ele não ia ficar com o passaporte, se o nosso vício tivesse sido negado, então, beleza, finalizou aquilo ali, foi só comemoração, então, aquele nervosismo tinha passado, e graças a Deus, deu tudo certo, o vício foi aprovado, duração é de 10 anos, e o período de estadia aqui nos Estados Unidos, é de 6 meses, você pode ficar até 6 meses, e depois, você tem que sair do país, porque senão, você perde o vício, você entra como status irregular, e, só que tem outros meios, depois que você está aqui, que você descobre que pode prorrogar o vício, e como virar estudante aqui dentro, mas esse é assunto para um próximo vídeo, eu faço ele, e comento para vocês numa próxima. Voltando ao assunto da questão da imigração, da questão do vício ali, tem mais a etapa da imigração, não conte como é 100% vencido após o vício concluído, tem mais isso ainda. Então, mas a questão da imigração, assim, eu, particularmente, considero que seja, assim, 80% certo que você vai entrar no país, se o seu vício foi aprovado. Então, saindo dali, fomos para casa, mais uns 3 dias úteis, chegou o nosso passaporte, chegaram os dois, até então, foi bastante nervosismo, porque quando a gente olhava no site para ver como estava o status, ele estava sempre pendente. E no, depois, quando saiu do status pendente, ele entrou para um status de que o FBI estava nos, fazendo, vistoria em cima do nosso perfil, porque deu como homônimo do meu namorado, o nome dele tem o sobrenome comum, então foi bastante, acredito que tinha muita gente como procurado, pessoas que são, na verdade, bandidos aqui nos Estados Unidos, que já haviam sido procurados, e o nome dele, na verdade, deu essa similaridade. Aí, o FBI pesquisou, viu que dava tudo certo, então saiu do status pendente, e então, colocaram que o nosso passaporte havia sido enviado para casa. Aí, três dias depois, ele chegou, aí já corremos, compramos passagem, nós chegamos por Nova York, pelo aeroporto JFK, e aí vinha a segunda etapa, que era o processo de imigração. No processo de imigração, o que a gente precisava para vir para cá? Fazer malas pequenas, sem muita bagagem, porque turista não vem com muita bagagem, então faça mala pequena, você pode trazer uma mala, dependendo da companhia que você comprou a passagem, uma de 32 quilos e outra pequena, se não me engano, acho que 7 quilos que você pode trazer, pode até duas de 32, tá? Dependendo da companhia. Mas evita, né, traz uma mala pequenininha, porque geralmente quem vem mesmo passear e não ficar, ele não vai trazer muitas coisas, ele vai comprar aqui, porque aqui é tudo muito barato. Então, faz isso, traz mala pequena, chegando no aeroporto, tenta fazer antes da sua casa uma reserva em algum hotel, como você vai ficar tantos dias em tal período, tem o booking.com que é excelente, você pode até cancelar a reserva depois, se não for ficar naquele local, não paga nada, e faz isso, compra passagem de ida e volta, para não ter problema na imigração, e só isso, chegando lá, daí tem o processo de novo, você vai fazer uma segunda entrevistinha ali, né, com o oficial ali da migração, mas no nosso caso foi super tranquilo, bem tranquilo, quando nós fomos para a Europa foi bem mais complicado lá fazer em Madrid do que aqui nos Estados Unidos. Então, nós chegamos, ele perguntou se nós éramos casados e quanto tempo nós iríamos ficar, né, e perguntou umas duas coisas lá que nem me lembro direito, mas foi bem tranquilo assim, com um tom de brincadeira, super sorridente, no nosso caso ele falou inglês conosco, mas para quem não fala ele tem a opção de falar em espanhol, tá, e dependendo eles esforçam bastante para entender se você só falar português, então nem se preocupe com essa questão que é bem tranquilo. Então foi isso, acredito que nós passamos uma boa impressão na entrevista e na imigração, então foi aprovado de primeiro visto, na imigração não tivemos problema, ele carimbou com um período máximo que é seis meses, tá, que é o período de permanência aqui no país, tinha um, formulário que nós tínhamos que preencher quando nós estávamos dentro do voo, antes de embarcar, antes de chegar em Nova York. Esse formulário, ele na verdade é mais para a alfândega, que ele vai perguntar para você o que você está trazendo, né, o que você está trazendo ali na mala, se você está trazendo carne, se você está trazendo bebida, coisas ilícitas que você não vai trazer, você não vai querer problema aqui com os americanos, e é bem tranquilo, então você vai entregar isso para ele, ele vai carimbar o seu passaporte, seis meses de preferência, né, e aí é isso, só curtir e aproveitar o país. Essa foi a minha experiência, espero que tenha ajudado vocês aí a sanar algumas dúvidas, né, em relação ao preenchimento, faz com bastante calma, faz tranquilo, vai para entrevistas sem falar mentira, não minta, e boa sorte. Qualquer coisa, é só deixar comentário aí, que eu tiro as dúvidas de vocês. Beijinho.